E aí aluno, pronto para a nossa revisão? Vamos para aquela revisão rápida para vocês fazerem a atividade e a gente corrigir essa atividade de uma forma bem dinâmica, bem legal. Vamos lá, aula de número na tela para vocês. Aula de número 13.2 aí, fazendo essa revisão porque nós estamos vendo a União Ibérica. O que foi essa União Ibérica? Olha, já vem a bandeira aí da União Ibérica. A morte de Dom Henrique. Dom Sebastião, primeiramente vamos ver, vamos lembrar que nós tivemos aí Dom Sebastião. Dom Sebastião era rei de Portugal, era um menino, rei menino ali de Portugal, Dom Sebastião. Ele vai morrer na batalha de Alcas Kieber. Dom Henrique, que era tio dele, vai assumir, era um cardeal, vai ser reclamado do trono. Ele vai assumir o trono ali, 38 de agosto de 1578. Nós temos ele aí assumindo o trono. O rei espanhol, então, Felipe, porque Dom Henrique também morre. O rei espanhol vai ficar só de olho aí que ele era tio de Dom Sebastião. Tio aqui de Dom Sebastião, então, o rei espanhol era tio de Dom Sebastião. Dom Henrique, que tinha pego o trono, vai morrer. Aí ele vai dizer, opa, chegou a minha vez. Então, Felipe II, chega ao poder, a burguesia vai apoiar o Felipe II, não vai ter resistência, a burguesia queria ter lucro, ela vai apoiar o Felipe II e nós temos aí a União Ibérica. Felipe II passa a ser rei de Portugal e é rei da Espanha ainda. A consequência dessa União Ibérica, nós temos aí, ficou o Brasil, ficou com a autonomia de gestão. Manteve os funcionários, o idioma continuou português, houve uma flexibilização das fronteiras, uma flexibilização grande das fronteiras, herdou inimigos da Espanha, Portugal. Com as primeiras reações ao embargo espanhol, os espanhóis deram embargo, gente. O embargo não podia fazer comércio com os holandeses. Os holandeses, então, decidiram atacar algumas regiões pertencentes à União Ibérica. Olha aqui, lembra que essa região aqui, da costa da África, da Ásia, tudo era pertencente a Portugal. E aqui, essa região aqui também pertenceu a Portugal. E os holandeses vão sair daqui, os holandeses que estão aqui vão sair e vão pilhar, vão saquear a costa da África e vão invadir o Brasil. Nós temos a invasão do Brasil pelos holandeses. comércio de açúcar aí. Proibir, então, os produtores de comercializar, comerciantes de suas colônias a negociar com os holandeses. Então, os holandeses vão ficar de fora com esse embargo espanhol. Vai afetar diretamente as relações de comércio entre Portugal e Holanda. Portugal e Holanda viviam, na produção de açúcar, uma parceria muito grande. Os holandeses atacam algumas regiões pertencentes à União Ibérica e vão pilhar a costa da África, dominada pelos portugueses. E ainda chegam à cidade de Salvador e depois de Recife. 1640, acaba a União Ibérica. Vai chegar o fim à União Ibérica. Começa uma nova dinastia em Portugal, a dinastia dos Bragança, que nós vamos ver aí, Dom João VI, Dom Pedro II, Dona Maria I. Nós vamos ver toda essa dinastia aí, essa descendência. Por isso que a gente disse que ela é famosa até hoje, essa dinastia. Os holandeses só foram expulsos do Nordeste em 1500, em 1654. Olha aí, 14 anos depois que acabou a União Ibérica, porque teve a insurreição pernambucana e pôs fim essa tomada dos holandeses. Então, essa foto aqui, lembrando que essa foto aqui, ela representa essa tomada de poder dos portugueses, tirando os espanhóis. Inicia a dinastia de Bragança neste momento, que nós vamos ver muita dinastia de Bragança aí em nossa história. Então, alunos, aí vocês viram nessa aula. Essa União Ibérica, como se deu, essa invasão holandesa, a represária, os espanhóis querendo tirar os holandeses fora do comércio. Mas façam agora a atividade, que a gente já volta para a correção e o bate-papo sobre a atividade. Espero vocês já, já. Vamos lá. E aí, fizeram legal? Estava fácil? Fácil, 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 né? A gente não dá tempo nem de tomar um café direito e vocês já terminaram a atividade. Vamos lá no quadro para vocês, porque agora nós vamos ver, tirando dúvida, a resolução da nossa atividade. E a gente já começa aqui pela questão número um. Após o desaparecimento, olha o texto, olha o texto como ele traz. Após o desaparecimento de Dom Sebastião, que era rei de Portugal, rei menino, durante a batalha contra os árabes, em Alcácer, que bi, o trono português não tinha nenhum herdeiro direto que pudesse ocupar o seu lugar. Em um primeiro instante, o trono foi entregue ao cardeal Dom Henrique, que era seu tio-avô, Dom Henrique. E o parente mais próximo, que também faleceu pouco tempo, sem também deixar herdeiros para o trono. De tal modo, o trono português ficou sem a figura de um governante que pudesse sucedê-lo. Ou seja, como era uma questão sanguínea, ficou sem governante. Qual foi o governante que, observando a estabilidade política em Portugal, uniu a coroa dos dois países? Quem foi esse governante? Ah, agora é com vocês. O rei espanhol Felipe II, tio de Dom Sebastião? Seria esse governante? O rei português Dom João IV, conhecido como restaurador? Seria esse o governante? O rei Dom João VI, que criou o Reino Unido do Portugal, Brasil, Algaves? O imperador Dom Pedro I, logo após a independência do Brasil? Ou foi Napoleão Bonaparte, da Espanha, que decretou o bloqueio continental? Rapaz, essa daí, além de ser mamão com açúcar, ela traz fatos pitorescos da nossa história aí de forma equivocada. Felipe II era tio de Henrique. Tio de Henrique. E ele está vendo ali aquela instabilidade. Dom Sebastião está dentro de uma instabilidade, morre Dom Sebastião, que era tio-avô de Dom Henrique, tinha sumido o trono português. E Portugal estava... Ali a cadeira vaga, tranquila. Aí o Felipe II, ele vai dizer, rapaz, sabe que eu vou ocupar essa cadeira? Aproveitou, chegou, burguesia aí. Vocês me apoiam? Apoio. E ele foi lá e, puf, ocupou a cadeira. Se torna rei de Portugal e rei da Espanha. Começa, neste momento, um processo chamado União Ibérica. Momento em que o rei de Portugal era o mesmo rei da Espanha. Portugal e Espanha ficaram em países diferentes, continuaram em países diferentes. Só que como o rei da Espanha estava controlando Portugal, ele controlava todas as colônias, controlava tudo de Portugal. União Ibérica. Na tela para vocês, a questão correta é a letra A. O rei espanhol Felipe II, tio de Dom Sebastião. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte. Qual das alternativas representa uma consequência da União Ibérica para quem? Para o Brasil. Qual dessas alternativas é uma consequência para o Brasil? Assinatura de novo tratado comercial com a Holanda? Anexou os Estados Unidos ao território brasileiro? Flexibilização da fronteira estabelecida pelo tratado de Tordesilhas? Diminuiu a abertura dos portos a nações amigas? Ou permitiu a abertura dos portos a nações amigas? Elevou o Brasil a Reino Unido? Qual das consequências? Daí também ficou como uma mão com açúcar. Portugal e Espanha que tinham saído para as grandes navegações tinham feito um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Lembra? Em 1493 Tratado de Tordesilhas cortado de um lado Portugal e do outro lado Espanha. E aí eles vão dizer o seguinte. Eles vão dizer olha vamos desobedecer esse tratado? Vamos nos adentrarmos dentro de terras brasileiras? E eles não vão vai ter uma por isso que nós dissemos que não acabou o Tratado de Tordesilhas mas houve uma flexibilização das fronteiras. Se os portugueses que estavam aqui no Brasil os colônios entrassem dentro de terra espanhola os espanhóis não iam questionar porque também eram terra deles que o rei era o mesmo. Ok? Então a resposta correta é a letra? Qual é aí aluno? A letra? Hein? Já responderam? É isso mesmo é a letra? C Muito bem aluno aplicado flexibilização da fronteira estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas vamos lá vamos lá para a terceira como represária a independência da República das Províncias Unidas Felipe II proibiu produtores comerciantes de suas colônias de negociar com os holandeses impondo um bloqueio econômico que ficou conhecido como o embargo espanhol quais consequências para os holandeses desse embarco para os holandeses fizeram crescer o comércio de açúcar a Holanda compra Pernambuco e produz açúcar aproximou a colônia da Espanha causou um aumento no lucro para os colonos ou causou grande prejuízo para os holandeses essa está mamão com açúcar é essa está mamão com açúcar mamão com açúcar por quê? porque nós falamos nós falamos muito sobre isso batemos muito nessa tecla que os holandeses eles estavam fazendo comércio com os brasileiros aqui ele pegava a burguesia portuguesa comprava o açúcar mascava aqui aquele açúcar mais grosso mais grosseiro os holandeses pegavam esse açúcar refinavam esse açúcar e comercializavam na Europa os holandeses tinham um lucro muito grande então com isso a consequência foi na tela para vocês foi justamente causou um grande prejuízo aos holandeses vamos para a questão do Enem aí para a gente matar a pau aí nossa atividade aí completa a questão do Enem é da PUC do Rio Grande do Sul fala o seguinte as invasões holandeses no Brasil no século XVII estavam relacionadas à necessidade de os países baixos manterem e ampliarem sua hegemonia no comércio do açúcar na Europa país baixo ali nós temos a Holanda que havia que havia sido interrompida então olha aí a leitura para vocês as invasões holandeses no Brasil no século XVII estava relacionada à necessidade de os países baixos manterem e ampliarem sua hegemonia no comércio de açúcar na Europa que havia e havia sido interrompido dois pontos pela política de monopólio comercial da coroa portuguesa reafirmada em represária a mobilização anticolonial dos grandes proprietários de terra será que é essa a questão pelo interesse ingleses que dominavam o comércio entre o Brasil e Portugal gente eu falei de inglês aí não a questão nem cita inglês pela política pombalina o marquês de Pombal não nem tinha aparecido na história gente que objetivava desenvolver beneficiamento do açúcar na própria colônia com o apoio dos ingleses mais uma vez aparece o inglês e aparece o pombal que nem tinha aparecido na história pelo interesse comerciais dos franceses que estavam presentes no Maranhão em relação ao açúcar gente falamos de francês nessa aula também não falamos de francês então a gente já elimina essa palavrinha já elimina ou pela guerra de independência dos países baixos contra a Espanha e seus consequentes reflexos na colônia portuguesa devido à União Ibérica pela guerra de independência dos países baixos contra a Espanha pessoal a Espanha ela tinha um domínio muito grande lá na Europa e os países baixos entre eles e a Holanda eles começaram a um conflito grandioso com a Espanha e esse conflito pela independência vai causar uma uma desavença muito grande entre a Espanha e a Holanda a Espanha então quando pega a União Ibérica que ela se torna também rei de Portugal Felipe II ele vai proibir que as colônias no caso o Brasil que era colônia de Portugal passe a ser colônia da Espanha do rei da Espanha sob controle do rei da Espanha ele vai proibir que o Brasil faça comércio com os holandeses e essa mania de proibir com os holandeses é pela briga que ele estava tendo porque os holandeses brigaram pela sua independência para se livrar da Espanha e os holandeses estão se fortalecendo os holandeses não vão deixar barato vão ter essa briga vocês já assistiram Pirata do Caribe não tem um holandês voador aquele navio e tudo ele mostra mais ou menos essa briga que está tendo entre holandeses espanhóis ingleses portugueses aqui nessa região do Caribe os portugueses estão mais aqui no Brasil então não estão bem naquela região do Caribe isso mostra o conflito então essa questão correta aí a letra na tela pra vocês é justamente a letra E pela guerra de independência dos Países Baixos contra a Espanha e seus consequentes reflexos na colônia portuguesa devido à União Ibérica ainda tem mais uma aí vamos lá em relação as consequências do domínio espanhol sobre Portugal que durou 60 anos de 1580 a 1540 analise as proposições a seguir a França inimiga da Espanha comprou Pernambuco área de atuação dos portugueses comprou Pernambuco nada a ver as relações comerciais dos portugueses com a Ásia sofreram grandes perdas coisa pra ser analisada essa daí Portugal para enfrentar a crise tornou-se independente da Holanda assinando com ela o tratado de paz da Holanda será que foi isso daí sei não se isso daí entra essa dependência de Portugal com a Holanda a marinha portuguesa foi quase aniquilada e Portugal subordinou-se a Inglaterra assinando com essa nação vários tratados Portugal e Espanha inclusive tem um tratado chamado Panos e Vivos que nós vamos estudar lá na frente Portugal centralizou a administração colonial e estabeleceu um monopólio na economia com certeza então a questão correta dessa daí qual é seria a letra A 2,3 e 4 estão corretas 3,4 e 5 estão corretas 1,2,3 estão corretas 2,4 e 5 estão corretas 1,3,5 estão corretas qual dessa daqui está correta a 1 está correta a 2 está correta 3 está correta a 4 está correta ou a 5 está correta hein será que a 1 está correta A França não comprou Pernambuco, então essa daqui já elimina. Um já saiu. Será que a dois está correta? A relação comercial dos portugueses com a Ásia sofreram grande perda. Nós já falamos sobre isso, as perdas desse comércio da África. Então, os portugueses têm grande perda nessas grandes navegações. Portugal, para enfrentar a crise, tornou-se dependente da Holanda, assinando o Tratado de Paz. Não, Portugal não se torna dependente da Holanda. Na realidade, a Holanda que era dependente de Portugal. A marinha portuguesa foi quase aniquilada, foi quase aniquilada a marinha portuguesa. Tanto é que eles tiveram crise lá no abastecimento na Ásia, devido a marinha ser quase aniquilada. E Portugal subordinou-se à Inglaterra, assinando vários tratados, sim. Daí está correto. E Portugal centralizou a administração colonial, estabeleceu um monopólio da economia. Então, a correta é a letra D. E, meus queridos alunos, chegamos ao final da nossa aula. Essa foi a nossa aula sobre a União Ibérica. Espero que vocês tenham compreendido como é que se dá essa União Ibérica e a influência dela dentro do Brasil. Até a próxima aula. E, meus queridos alunos, chegamos ao final da nossa aula. E, meus queridos alunos, chegamos ao final da nossa aula.